Então, já tem aqui o enunciado que tem muita coisa porque como vamos usar TypeScript e JavaScript isto tem para lá se vocês nunca o usarem tem para aqui uma data de exemplos sobre JavaScript e coisas do género Ah, sim aqui, isto e depois tem o GitHub para isto eu acho que não tenho aqui ainda deixem-me ver não, tenho aqui mas tenho que fazer isto outra vez porque ele já não está já não está atualizado Bem, então o que é que a gente vai ter aqui? Lá no GitHub tem o site tem o projeto que não é este que está aqui exato, não é este que está aqui ainda eu até vou fazer isto mesmo como vocês fazem vou apagar isto aqui vou apagar isto aliás, até podemos começar por abrir aqui o link isto é tudo super lento portanto agora se cá também vamos demorar um bocado a compilar os a compilar aqui o eu não sei se já tenho aqui no Docker Desktop se já tenho cá estes containers ou não aqui neste computador porque é que eu tinha isto aqui já agora uma coisa vocês costumam ter isto numa cloud os projetos não costumam deviam ter aqui é que não vos aconselho aqui aconselho-vos a terem no GitHub para isso têm que fazer clone do meu projeto e depois têm que mudar o remote têm que criar vocês um repositório numa área vossa e depois têm que mudar o remote porque quando vocês fazem clone aquilo vem com as configurações que está e se vocês fizerem mudanças e se fizerem um push ele vai tentar fazer para o meu repositório e vocês não vão conseguir como têm credenciais mas vocês vejam procuram na internet relativamente simples como é que mudam o remote chama-se o remote o repositório remote onde é que ele faz push têm que criar um se criarem um agora como este foi criado vai estar tudo certo o nome do branch que aqui há uns tempos mudou antes era main e agora acho que agora é main e antes chamava-se outra coisa e aquilo é com duas linhas vocês criam um repositório novo depois vão lá fazem o change do remote e do origin e do remote para o vosso no VS Code precisam depois se autenticar uma vez no vosso e a partir daí se vocês fizerem se tiverem a extensão do GitHub sempre que querem mudar alguma coisa é só fazer commit and push e ele atualiza-vos e fica se não se desenvolvem por exemplo numa diretoria do OneDrive aqui da faculdade que não tem problema nenhum aqui tem um problemazinho que é o que está aqui o que está aqui não tem problema nenhum portanto isto é uma coisa relativamente pequena vão ver isto tem aqui um fecheiro que é onde estão as definições dos containers para o VS Code aqui vão ser precisos dois porque é preciso um para o servidor outro para a base de dados mas isto também foi relativamente fácil de fazer é uma receita que já está no VS Code para este tipo de desenvolvimento no de mais mongo e ele sozinho faz os fecheiros fez os fecheiros praticamente todos eu não tive que fazer nada à exceção de acrescentar lá uma linha para vocês não terem que fazer uma coisa depois tem aqui estas as definições do GitHub que é uma diretoria escondida as definições do VS Code e depois tem as diretorias realmente importantes esta tem o código back-end tem o código do servidor e isto vai ter o código que depois é um JavaScript que vai para o cliente ok? este source depois tem aqui uns fecheiros especiais que tem a ver com o facto de nós usarmos TypeScript para o lado do cliente ok? este AngularJSON também é um fecheiro JSON que tem uma definição de uma data de módulos que são precisos para o Angular este PackageJSON é a mesma coisa são porque assim esta diretoria source mais estes fecheiros isto foi criado com uma ferramenta que cria projetos para o Angular depois o que eu fiz só com o Angular eu posso fazer um projeto Angular sem ter um servidor sem ter uma API em que é mesmo o código que está mesmo todo a correr no browser mas aí depois não consigo ir a uma base de dados nem consigo nada disso estão a perceber? portanto isso raramente se faz o Angular permite fazer isso se eu quiser fazer só uma coisa mesmo com o Angular e aí o que ele faz é realmente eu tenho um servidorzinho que eu ponho a correr mas o servidor é a única coisa que envia é o index original com o JavaScript e depois acabou como nós aqui queremos ter um servidor que receba uma ligação WebSocket que recebe pedidos para uma API para ir buscar coisas a base de dados estamos a usar o Node e aí eu acrescentei esta diretoria Backend eu à mão depois ok? que é o que tem a parte e aqui dentro também vai haver um fecheiro destes Packets .json estou a falar destes fecheiros porque estes fecheiros têm aqui uma data de coisas definidas dentro que têm que ver com módulos que ele tem que usar estes módulos é tudo código JavaScript existem carregadas deles ok? que toda a gente faz são muito conhecidos estão a ver aqui todos estes são do Angular este já não é do Angular é para usar WebSockets no Angular por isso é que se chama NGX NGX é do Angular Socket.io isto é uma coisa de uma framework de JavaScript normal que é para eventos para tratar eventos assíncronos e por aí fora ok? e depois aqui coisas do TypeScript etc e mais do que este até o Backend tem uma carrada deles também aqui no Backend para o servidor eu também tenho um ficheiro destes Backend.json que também tem uma data de dependências que isto tem que ter ok? este json.bontocket este Socket.io este surf favicon elas aqui não aparecem muitas mas depois algumas destas ou todas estas depois dependem de outros pacotes estão a perceber? no total quando vocês instalam isto se vocês forem ver na diretoria eu já vos mostro aqui bocado tem para aí 400 MB de código e é tudo código JavaScript que está lá mas são muitos ficheiros são 400 MB em ficheiros de meia dúzia de capas e estou a vos dizer isto porque se vocês tiverem por exemplo no OneDrive uma diretoria destas cada vez que aquilo está a fazer o streaming demora imenso tempo porque são montes de ficheiros não é pelo tamanho 400 MB não é nada mas é porque são muitos muitos ficheiros pequenos então aquilo demora imenso tempo se vocês apagarem uma coisa se vocês presentarem isto numa plataforma streaming e depois puserem isto no Recycle Bin depois de esvaziar o Recycle Bin vai demorar imenso tempo porque ele está a pagar lá no stream se for numa diretoria local não tem problema portanto eu aqui não coloco só por causa disso eu aqui costumo fazer isto aqui numa coisa local sim sim mas há algum problema em sacar o projeto do GitHub e trabalhar só local? não 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 é uma boa política terem sempre no GitHub ou num sítio qualquer porque têm sempre num sítio qualquer se o computador vai à vida ou se se for mais que uma pessoa a trabalhar podem vários estar a ver a mesma diretoria a trabalhar no GitHub é melhor porque tem gestão de versões se houver alguém que muda pode pôr lá no commit e o outro quando vai fazer o sync aquilo aparece com as mudanças que alguém fez e por aí fora pronto então mas isto é o que cá está já vos mostro depois aqui portanto eu vou fazer aqui o cloro numa diretoria a qualquer local está bem eu acho que já estou no sítio exato até tinha feito aqui estão a ver mas agora até vou fazer porque isto já foi há imenso tempo isto agora já não tem nada visto eu já estou na diretoria certa na minha diretoria não quer pôr isto que é nesta vou fazer o git de coluna outra vez pronto ele até está aqui é o nome dele vamos buscar aqui e vou ficar com esta diretoria aqui ok se eu for alçar aqui reparem que aqui isto é uma coisa que eu tenho na minha linha de comandos que vai ao git diz-me qual é o branch onde eu estou isto é neste warp que se faz isto mas também podia no terminal também há umas coisas que se podem pôr que mostra isto portanto vou abrir então isto agora no VS Code reparem que ele aqui se eu for mostrar não tem cá a tal diretoria estou a ver ela apareceu aqui não existe aqui uma diretoria chamada node modules que já vai aparecer daqui a pouco ok está cá o projeto eu nem sequer estou a ver as diretorias escondidas que tem o dev container que tem o GitHub que aqui não mostra vou abrir isto já tenho o Docker Desktop a correr não precisa de mais nada não precisa de mais nada eu não sei se algo ele já tem aqui a correr algumas coisas não sei se eu até apagava isto para fazer mesmo como vocês vão fazer mas estou com medo que isto depois demora muito tempo ah mas ele vai pedir para fazer rebuild porque eu mudei coisas ali portanto ele vai pedir para fazer rebuild isto certeza vou abrir o VS Code vou abrir a diretoria não sei se está aberta não está vou abrir aqui a diretoria onde tem aquilo é esta pronto isto tem a ver pronto aparece isto no reopening container já conhecem se aparecer podem carregar aqui se não aparecer cá em cima vão dev containers reopening container é a mesma coisa ele faz isto automaticamente aparece aqui porque ele vê que tem aqui este fechero já agora posso mostrar este fechero isto é um fechero isto vai ter dois estão a ver aqui isto é o Node.js em MongoDB vai usar o Docker Compose porque são dois containers mas isto é tudo feito isto até aqui quando se faz quando se faz aqui o create aqui o new dev container foi o que eu fiz uma das que aparece é Node e Mongo e ele faz este fechero sozinho faz este fechero com as configurações todas que são precisas depois a única coisa que eu tenho aqui é este post create command que vai fazer mas eu acho que isto nem está a funcionar bem este supostamente o que isto ia fazer era correr este comando npm install e depois mudar para a diretoria back-end e depois a seguir correr a npm install dentro da diretoria back-end para quê? para ele ir àqueles package.jsons é o que isto faz e instalar todas aquelas coisas que vão ser precisas para o projeto que eu não tenho no GitHub porque cada vez que eu fizesse um commit para o GitHub mandava aquilo abaixo porque tinha não sei quantos milhares de fecheiros que tinham mudado para para fazer commit daquilo isto o que eu fiz é que eu tenho aqui um fecheiro que diz que não dá para ver aqui há um comando que a gente pode fazer no GitHub a dizer para ignorar algumas das diretorias e é o que está feito está a dizer está a dizer está a dizer na configuração que eu tenho no GitHub aquilo está a ignorar a diretoria node modules é uma coisa até comum que se faz nisto nunca está ninguém a desvantagem é que como não está no GitHub quando eu faço o clone não tem tudo tenho que correr este npm install para sacar as coisas mas isto até já está aqui configurado outra coisa que eu tive a única coisa que eu tive que pôr aqui é neste Docker Compose que eu acho que está aqui mas se não tiver vamos testar espera lá que eu não sei se tenho aqui tudo o que eu queria ter ah exatamente a única coisa que eu acrescentei aqui que ele não faz sozinho é isto que é para instalar o Angular Click porque nós vamos precisar de compilar não é compilar é transpilar o que não existe em português é transpile é pegar no código TAP Script que nós programamos e ele vai transformar aquilo em JavaScript que é depois o que vai para o browser e não só vai transformar em JavaScript como vai transformar aquilo num formato que não é human readable porquê? isto é uma coisa que se faz agora porque se for human readable qualquer pessoa que abra o meu site consegue ver o meu código para perceber? e pode usar o meu código para outras coisas sem pagar nada enfim claro é pronto então este existe agora um framework também que é o Webpack que basicamente pega no JavaScript e compacta aquilo e numa maneira que aquilo não fica legível em termos humanos mas que faz a mesma funcionalidade no browser e transforma aquilo em 3 ou 4x se não era preciso depois de abrirem vocês vão ver agora que já tem tudo a funcionar e que dá para fazer os comandos todos se não era preciso instalar isto à mão no container estão a perceber? porque o container não traz isto o container só traz o node e isto é do Egnore isto é uma curiosidade ele já lá estava vocês não precisam de fazer nada só precisam de fazer o reopen já agora eu posso aqui só para tirar isto aqui isto é do também não vou precisar disto agora isto é do Code Whisperer e do AWS é só tenho que fazer outra vez o login disto mas isto não interessa muito isto é só para terem o Code Whisperer aqui a funcionar no VS Code não tem nada a ver com o trabalho então eu vou abrir isto então nos containers reopen in the endev container que entretanto já desapareceu aquela mensagem que ele dá e agora ele vai abrir isto no container como isto mudou ele vai ter que fazer o rebuild porque eu acrescentei coisas desde a última vez que tinha aberto isto aqui nomeadamente acrescentei aquilo do Angular portanto agora ele vai ter que voltar a reconstruir o 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 vai demorar mais tempo aí por causa da rede se é a primeira vez é porque ele vai fazer o download da imagem primeiro eu já tinha aqui ele só está a fazer o rebuild isso é diferente ele usa a mesma imagem simplesmente volta a fazer o rebuild para instalar as outras ferramentas lá estão mas no vosso caso isto só vai ser igual só ele ainda vai demorar é mais um bocadinho porque vai estar a ir buscar vai ter que ir buscar a imagem ou o repositório da Microsoft lá dos dos dois containers aqui também está a demorar porque ele realmente ainda está a ir buscar aqui coisas estão a ver aqui o get e esta rede aqui é super lenta e ele agora está a demorar aqui um bocadinho entretanto enquanto ele está para aqui a fazer isto já voltamos cá podemos ir vendo aqui o código aqui então vai fazer o restart tudo certo já lá voltamos vai estar vão estar dois containers a correr mas mais uma vez vocês só têm que ter o desktop a correr mais nada vai tudo funcionar transparentemente já vos mostro como é que executam o que é que a diretoria tem tem então estes são diretorias de configuração tem uma diretoria que já vão lá dentro onde está o código do servidor do node uma diretoria onde vai estar o código do cliente sendo que estes ficheiros também têm a ver com a parte do cliente portanto isto tem a ver com o projeto do Angular ok package é só nos vários pacotes que ele vai precisar por exemplo para trabalhar com o WebSocket para fazer pedidos HTTP etc etc isto tem a ver com o Seren TypeScript são as configurações do TypeScript por exemplo aqui numa desta já não sei aqui nesta por exemplo tinha um warning recordem que eu fiz aqui um commit para arranjar os warnings em que basicamente isto tinha uma versão antiga isto é as versões do JavaScript ele tinha aqui uma versão mais antiga do JavaScript para a qual ele estava traduzido o TypeScript e depois os browsers já suportam versões mais recentes não havia razão para estar aquela versão mais antiga davam warning nada disto vocês vão precisar de mexer estou-vos a dizer para saberem o que é que é depois aqui dentro temos o código do cliente o que é que temos no código do cliente isto está no enunciado pode ser criado com uma ferramenta que é o AngularCli cada vez que eu quero criar e está no Angular eles defendem um desenvolvimento modular o que é que isto quer dizer quer dizer que aquilo é uma web app cada vista cada página é uma vista e cada vista tem o seu módulo ok e tem a sua diretoria e depois ainda pode ser mais modular que isto por exemplo em mais do que uma vista eu preciso fazer Gets preciso usar o serviço HTTP então eu posso ter um serviço para isso para poder reutilizar o código em vários projetos não só neste projeto em várias vistas neste projeto e depois para além de várias vistas neste projeto poder usar em vários projetos diferentes então ele está este índex vocês não vão precisar mais mexer só tem informação sobre é basicamente o HTML e nem é este ele constrói a partir deste ele constrói o índex HTML a partir deste ok mas vocês têm que o fazer nomeadamente porquê porque vocês têm que dizer qual é que é o título que vocês querem que a página tenha vocês têm que podem pôr aqui mais informações de coisas por exemplo eu tenho aqui o ícone da tab se quiserem ter fontes especiais têm que meter aqui eu tenho aqui da Google APIs por causa de ter o Google Maps e aqui também portanto por causa do Google Maps também tive que acrescentar isto aqui estão a ver porque ele tem que ir buscar um script tem que ir aqui o browser tem que ir buscar um script à Google porque senão é aquela questão que por segurança depois não podia executar chamadas à API deles eu só podo executar chamadas à API deles a partir de código que já veio de lá e portanto este script vem de lá e depois quando ele precisa de fazer vai usar este script que já vem de lá isto é uma coisa que o browser não sabe interpretar e que vai desaparecer isto não vai ou seja é isto que eu estou a dizer não é este fecheiro que é enviado para o browser este fecheiro sou eu a dizer ao Angular o que é que ele quer que ele ponha no fecheiro que vai ser enviado para o browser sendo que esta parte ele vai pôr sozinho o que é mais importante que são basicamente os scripts que ele vai gerar ele vai acrescentar aqui umas text scripts aqui para enviar as scripts e vai acrescentar aqui uma coisinha para se para o browser saber que é ali que vai meter o que o script gerar mais nada agora por exemplo isto é criado também com a tal ferramenta que cria projetos que eles têm que cria logo isto só que se quiserem acrescentar coisas como eu tive que acrescentar aqui ao Google tive que ficar a ele ter aqui a tag de script portanto este index HTML tem o nome HTML mas nunca vai ser enviado pelo servidor é usado pelo Angular para gerar um index HTML que ele vai colocar numa diretoria que também não existe agora aqui só depois de vocês compilarem a primeira vez que é a diretoria dist e nessa diretoria que vai estar o index HTML que vai ser mesmo enviado para o browser o que é que há mais aqui cá fora tem um fecheiro para os estilos também não interessa muito isto seria para definir testes que eu não estou a usar para definir testes que se fazem em desenvolvimento profissional fazemos unidades de teste para o software portanto antes de pôr mesmo isto a funcionar como servidor eu podia testar os vários módulos usando este fecheiro ok que não estou a fazer isto é um testing environment e depois eu podia fazer aqui testes dos vários módulos que são desenvolvidos depois tem este main que também basicamente não faz nada de especial a dizer para onde é que os erros vão para a consola do browser e pouco mais isto não tem aqui onde é que está depois o código todo aqui dentro deste app e então temos aqui uma diretoria para cada uma das páginas que isto existe há uma página que é a página inicial do sign-in uma para registar utilizadores uma para inserir itens outra que é dos leilões propriamente ditos este material tem a ver com o aspecto não somos nós não fui eu que fiz ok isto tem a ver com o Angular tem uma coisa que é o material que tem objetos para menus para formulários etc com um look and feel específico ok o React também tem que é outra que é muito usada pois o que profissionalmente se faz é que ou se usa os objetos material mas depois muda-se o aspecto se for uma página profissional que alguém vai me desandar e muda o aspecto disto aqui nos fechados e depois pode usar na mesma o material só que o aspecto vai ser o dele que ele desenhou portanto esta não interessa muito e depois há coisas que estão aqui fora das diretorias que são da aplicação em geral aqui são importantes o que? há estes que definem a própria aplicação que são este AppRoutingModule este AppComponent ok este AppComponent TS que é o mais importante ok aqui também tive que mudar coisas este ano todos os anos mudam estou a ver estes são todos 2023 mas por exemplo este mudou este ano porque houve aqui coisas que mudaram no Mongoose enfim este não foi por acaso eu mudei foi coisas ao mesmo tempo mas isto nem foi do Mongoose aqui ok e depois temos aqui temos aqui fechados especiais estão a ver que são os serviços estes serviços a maneira como eu tenho isto feito é que estes serviços estão associados alguns estão associados às vistas por exemplo existe um Sign-In Service um Register Service e um Insert Item Service ok e o Auction Service estes Specs são associados a este são fechados pequeninos que não estão associados a este ok estes estão associados a cada uma das vistas por exemplo este Action Auction Service é uma coisa que só é usada dentro do Auction o que é que é um Service é uma coisa que tem a ver com comunicação para fora por exemplo é aqui que está definida a comunicação HTTP para fora e depois tem um só para os WebSockets que eu lhe chamei Socket Service por acaso eu podia ter isto de Socket Service dentro do Auction Service porque só dentro do Auction é que são usados Sockets mas eu fiz à parte para tudo o que seja WebSocket e assim se eu quiser usar agora o WebSocket noutra vista a única coisa que eu tenho de fazer é fazer um include deste serviço do Socket e posso usar o WebSocket noutra vista ok depois este Token é uma definição do Token de segurança que ele depois vai ter e isto é uma definição do que é que é um User também existe aqui uma do que é que é um Item ok porque eu vou ter numa base de dados que está no servidor Itens e Users e depois preciso ter aqui uma definição de uma classe que tenha os mesmos os mesmos campos para quando recebo coisas por exemplo numa resposta a um Get que me vem em JSON e que me diz que é uma lista de Itens eu ter aqui uma coisa que sabe o que é esta lista de Itens para depois fazer mapping com esse objeto em JSON que veio portanto isto são fecheiros muito pequenos este Item deixa-me ver se isto não arrancou para podermos ver aqui ele ainda está aqui a acabar portanto ele depois tem aqui estão a ver isto é só uma classe estão a ver aqui que é exportada para poder ser vista e que basicamente tem os campos do que é que é um Item e depois tem o Construtor e o Construtor simplesmente diz que isto existe e depois não tem mais nada abre e fecha a chaveta o User é a mesma coisa tem uma coisa do género e portanto também está aqui fora já agora até podemos ver aqui os mais importantes por exemplo vamos começar aqui pelo Sign-in Service que tem a ver com a página do Sign-in o que é que é um serviço isto depois vai estar vai ser isto vai ser incluído é uma espécie de import na vista do Sign-in que é que aparece com o formulário para escrever o username e a password isto está a ser exportado precisamente para eu poder importá-lo onde necessito usar já vos vou mostrar como ok? portanto o TypeScript não é bem JavaScript pois quando formos ver os fecheiros do Node vamos ver que a sintaxe não é bem igual ok? o TypeScript foi uma maneira de fazer coisas em JavaScript com mais elegantemente o JavaScript não é uma linguagem muito elegante ok? portanto isto tem uma sintaxe mais parecida com a qual vocês estão habituados ao Java por exemplo ou uma linguagem por objetos tradicional portanto é uma classe com este nome tem estas propriedades isto é o token que vai ser necessário para a autenticação e isto vai ser o serviço que vai ser usado na parte da autenticação na página introduzir tem o URL que é o URL que ele vai usar para fazer o post do que eu escrever do username e da password para o servidor e tem para depois usarem com o Google Maps uma latitude e uma longitude vocês podem obter do browser o browser dá isso vai aparecer uma coisa a dizer se o utilizador permite ou não aceder à localização no janelinho só se estiverem ao lado ele dá as coordenadas depois tem o construtor desta classe e isto recebe um serviço especial que é este HTTP que está importado aqui estão a ver isto é do Angular isto é para eu fazer o que? xml HTTP request para eu fazer pedidos HTTP existe este client o headers que serve para trabalhar com os headers o response e o error response que é os que eu estou a precisar aqui estão a ver? e ele foi importado daqui deste Angular Common HTTP que é uma daquelas coisas que vão ser instaladas para a tal diretoria e que está naquele package JSON ok? mesma coisa aqui para fazer o catch error e este map e este tap isto também vem do rxjs que é também uma coisa que está lá no package JSON numa dependência portanto isto é tudo código JavaScript mas que está feito por outras pessoas aqui que depois eu posso usar aqui então eu recebo o HTTP client que eu estou a chamar HTTP ok? isto é o nome do objeto isto é o tipo dele depois eu estou a dizer que o sign in URL é barra API barra Authenticate isto porque é que eu estou a dizer aqui porque sou eu que defino no código do servidor sou eu no código do servidor que defino qual é que é este URL a latitude e a longitude que aqui eu estou a dar a pôr a 0 portanto ele agora aqui está a pôr isto a 0 depois vocês vão mudar isto para eu quer dizer no construtor ele vai continuar a pôr a 0 mas depois vão mudar isto para quando ele faz o post mudarem isto para os valores do e agora tenho aqui umas funções ok? que é este login e é esta função que vai ser chamada no código e depois vai haver eu já tinha explicado na aula teórica cada uma daquelas vistas tem lá dois fichares que são os mais importantes um que é um fichare com uma extensão HTML que é o template que é o model ok? e depois tem um com a extensão TS TypeScript que é o controller o controller mexe em variáveis do model e depois o model é usado para gerar a view que é o HTML propriamente dito que aparece no browser ok? este controller o que lá está a fazer é que quando vocês carregam no template carregam no post ele está a chamar uma função do controller e essa função do controller chama este login do signing service ok? e passa para cá o username que ele saca do formulário a password que ele saca do formulário e uma latitude e uma longitude que ele agora não está a sacar está lá a preencher com uma coisa qualquer mas vocês podem pôr lá um códigozinho também que o browser dá-vos a latitude e a longitude ele agora está a pôr lá uns números que eu acho que é da minha aqui eu pus aqui um console.log isto vai aparecer no browser se vocês puserem os developer tools o browser e puserem a console as mensagens é só a única maneira que vocês têm de fazer debug deste código é assim porque este código vai estar a correr no browser portanto vocês não conseguem fazer breakpoints não conseguem fazer nada disso existem maneiras um bocado complexas de fazer breakpoints dentro do próprio browser mas lá está como o javascript é transpilado e compactado depois também não vos dá grande informação porque o que vocês veem lá são umas linhas malucas que vocês não conseguem perceber ou o que é que correspondem no fechero original estão a perceber? então uma maneira que têm é fazer aqui console.logs vão aparecer na console do browser para verem se está tudo a correr bem e se tem lá os valores que é suposto etc eu pus aqui uma quer dizer que vai aparecer lá quando vocês carregam no submit aparece lá isto na console do browser escrito vai preencher aqui a latitude e a longitude com o que veio do login e agora o que eu vou fazer é vou chamar a função post daquele objeto http que eu recebi aqui no construtor que é deste http client que eu fiz o import lá em cima ok? e aqui vou fazer então o post e isto faz um return ok? isto é uma coisa que se chama uma promise não é uma promise isto é muito parecido com uma promise é tentar anunciar o que é uma promise é uma coisa que agora existe também no javascript mas este rxjs é para opções assíncronas porque eu posso eu não sei quando é que vem a resposta certo? então o que este rxx faz é cria uma espécie de um evento portanto eu faço return aqui e este próprio método retorna neste caso vai retornar um token mas só vai retornar um token quando tem a resposta estão a perceber? então isto faz um post quando o post finalmente responder é para isto que serve este pipe ok? ele vai neste caso eu não vou fazer nada no processo normal é simplesmente fazer o return do token ok? este token porque é que isto o post tem um return porquê? pode porque ele vai ver nos conteúdos do 200 ok estão a perceber? vai sacar de lá aquilo aquilo longe é só e não vai transformá-lo logo neste objeto token o error é se houver um erro por exemplo se ao invés de receber um 200 ok receber um código de erro vai parar aqui este catch error estão a ver? e depois tem aqui o handle error e o handle error estão a ver aqui o handle error a única coisa que ele vai fazer é fazer aqui uma mensagem estão a ver? vai mandar esta mensagem para a consola e vai fazer o return do error porque depois no outro fecheiro onde eu chamo isto eu ainda vou fazer mais qualquer coisa com o erro por exemplo mostrar ao utilizador ou seja este código está aqui que era só fazer este return eu podia ter posto este return imediatamente aqui estão a ver? eu podia ter posto este return logo aqui dentro estão a ver? mas isto é só para eu pôr aqui também um console error aqui para aparecer no browser lá um console error e depois este error message também e depois então faço o return que fazia lá em cima que podia ter feito cá em cima para ele tratar isto do outro lado estão a ver? depois tenho aqui o set token que vai ser usado lá na vista lá para eu guardar o token para eu poder usar o token depois nas outras vistas e poder enviar o token ao servidor sempre no cabeçalho authorization e ele não deixar-me entrar ok? ele é guardado neste local storage este local storage é enquanto esta tab estiver aberta e não se esqueçam que isto é só esta tab porque isto é tudo já escrito que está a correr vamos ver? eu não vou mudar de tab portanto este token só é válido durante a tab não é como um cookie se vocês depois fecharem a tab e forem entrar outra vez tem que voltar a pôr o user na minha password porque está guardado neste local storage existe outro storage que vocês podem usar no browser que acho que mantém mantém estão a perceber? mantém o token sempre que forem àquele domínio mas eu acho que este que eu estou a usar aqui o local acho que quando vocês fecham a tab tem que pôr o password outra vez mas já não lembro bem só experimentando logout também é chamado quando vocês carregam lá num link num botão que diz logout e aqui reparem que o que eu faço é apagar o token quando faço logout apago o token estão a ver? e pronto este serviço só tem este reparem que este serviço só faz um post não faz mais nada eu tenho aqui serviços que fazem get mas o mecanismo é sempre igual o que faz um get o auction faz um get este aqui muito parecido estão a ver aqui? quando eu chamo get items neste caso ele faz não um http get mas um http post estão a ver? e neste caso ele retorna um array de any quer dizer que este array pode ser um objeto qualquer que eu não sei o que é é um array de objetos eu não sei o que é este objeto quando se faz um get para esta url ele vai fazer um get para esta url e está à espera porque eu pus isto aqui está à espera de receber um json com um array num objeto qualquer mais uma vez tem o pipe para quando ele realmente recebe e se tiver um erro um erro faz um catch error o get users é exatamente igual só muda aqui só muda o API ah e tem aqui um pormenor que não havia lá no post estão a ver aqui como eu preciso de ter o token está lá definido no server para fazer para quando eu recebo um get para este link o servidor só faz alguma coisa se o capçalho authorization já vier e se tiver o token então o que eu vou fazer aqui é eu vou construir vou declarar aqui uma variável headers construir um objeto do tipo http headers em que preenche o capçalho authorization com o valor bearer mais o token ok e agora reparem onde é que o token estava guardado lembram-se dentro do sign-in service eu tenho lá uma variável com o token então eu fiz um import no auction service eu fiz o import do sign-in service para poder ter acesso só àquele token que estava no sign-in service ok e este aqui é a mesma coisa porque eles precisam de ter lá este capçalho authorization com este valor quando eu não uso o headers eu meto os headers normais se eu quiser mudar alguma coisa nos headers é assim que se faz cria esta variável cria um objeto http headers e depois neste caso só estou a mexer neste mas eu podia ter aqui uma lista de headers que eu queria fazer estão a ver aqui dentro destas chavetas eu agora podia pôr mais headers com os respectivos valores que eu queria pôr e eventualmente porque isto está a ser feito assim no construtor vocês também podem construir este objeto e depois este objeto deve ter métodos só para acrescentar um header sim pessoal mas neste caso a gente não faz nada eu já tenho todos os necessários sim 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 já tenho todos os os o server date não isto é o cliente mas o também nada disso isto é o cliente o cliente não tem nada disso tem o o host o host o connection o connection o connection o accept o accept o accept o encoding o desencoding tem tudo já pronto isto são os serviços já agora vamos ver também aqui o outro que é diferente que é o do socket porque é para trabalhar com o web socket e não com http e este e este do web socket o service é o socket service entretanto deixem-me ver se isto está no vídeo aqui já acabou já eu vou aqui se desaparecer isto isto já fez o build portanto fez o build criou com os containers necessários é possível que lhes apareçam que lhes apareçam recomendações de extensões para o VS Code para instalarem dentro deste container porque estão a trabalhar com isto podem instalar isto do Angular não sei para que é que serve mas pode dar jeito isto provavelmente quando estão a fazer code auto-completion deve aparecer mais coisas por exemplo estão a perceber é que isto é um Editor Services for Angular ah já sei o que é que é nos templates isto assim tem auto-complete estão a ver aqui isto não só tinha no TypeScript porque ele no TypeScript não sabe fazer mas aqui não sabia isto é uma espécie de um HTML especial que é o template onde vocês não vão ter que mexer muito mas se mexerem com isto tem o auto-complete também pronto então vamos aqui pode fechar estávamos aqui na Source cá estão eles então vamos a ver aqui o Serviço App o Socket Service cá está ele aqui é o TS ok cá está o Socket Service o que é que vocês têm aqui vai vai ter aqui este Injectable que é do Core são coisas que o Siding Service porque é que eu preciso aqui do Siding Service porque está lá guardado o Token e eu quando vou fazer a ligação do WebSocket vou precisar do Token outra vez ok portanto o Siding Service vai receber o Token vai ficar lá guardado e depois eu faço o importo do Siding Service para os outros serviços todos onde preciso do Token ok aqui precisamos também desta coisa que é uma biblioteca para trabalhar com WebSockets em Angular no Socket.io este Observable é o tal coisa do RxJS para as coisas assíncronas que já estávamos a usar no HTTP Post então cá está o Socket Service o construtor recebe o Siding Service por causa do Socket e recebe aqui este Socket que é o objeto que representa esta plataforma para trabalhar com WebSockets depois tem um método Connect que vai ser chamado quando é feita a ligação e o que ele vai fazer é vai usar o Socket que é esta variável do Socket.io que tem este campo que é o IOSockets que depois tem este campo que é o I.O e depois tem um campo que é o Options e depois tem um campo que é o Query que isto tudo é para quê? que é para eu meter o Token quando ele faz o pedido de ligação do WebSockets ok vai buscar ao Siding Service o Token e em seguida faz então o Socket.connect é por isso que eu tenho este Connect estão a ver eu podia simplesmente lá no sítio chamar o Socket Connect mas eu quero quero fazer esta coisa do Token então primeiro vou ao objeto Socket para encher o Token e depois então chamo o método Connect e aqui estou a pôr um estou a pôr um console.log que depois vai aparecer no browser o Disconnect simplesmente chama o Disconnect do Socket enviar um evento eu recebo aqui o nome do evento e a data isto pode ser uma coisa qualquer isto pode ser uma coisa qualquer por acaso também podia estar aqui String o Data não porque o Data normalmente é um objeto em JSON o Event Name eventualmente podia ter aqui String mas vai dar ao mesmo e isso a única coisa que eu estou a fazer é chamar Socket.emit Event Name Data mais uma vez eu podia fazer isto no Controller ou seja no Feature TS da vista que está a usar o WebSocket para isso bastava importar esta coisa também lá mas não é isto que é a maneira de programar do Angular nem a maneira de programar mais correta porquê? porque aí eu fico com aquilo naquela View se eu quiser depois usar o WebSocket na outra View tenho que estar a fazer outra vez e aqui tenho um serviço que sempre que eu precisar usar o WebSocket incluo este serviço todo lá e depois em vez de usar diretamente o Socket Disconnect chama o Disconnect do serviço em vez de usar diretamente o Connect e fazer isto lá diretamente chama o Connect daqui e em vez de chamar o Emite chama o Send Event neste caso mudei-lhe o nome Send Event e o Get Event o Get Event o Send Event não é assíncrono eu enviei está enviado não há resposta isto não é como o HTTP o WebSocket eu enviei não tem resposta nenhuma eu assumo que chegou lá ok? o que é que aqui é assíncrono? o Get Event eu sei lá quando é que ele vai enviar alguma coisa portanto é quase uma subscrição num evento vão perceber? e é para isto que está a ser usado então o tal Observable é uma variável isto cria-se um Observable e depois isto tem uma Callback o que é que é uma Callback em JavaScript? uma Callback é uma função que é passada como parâmetro de entrada de outra função e que é chamada quando essa função termina neste caso é o construtor do Observable que cria isto e depois cria tem uma Callback que fica associada a este objeto que é quando acontecer este evento que eu ponho aqui dentro ele vai retornar-me então a este Observer este Observable ok? o que é que é este Observer? eu tenho que fazer aqui NextData é o que eu quero pôr dentro do Observable portanto disse CicloSocketOn ele tem um EventName e ele só vai funcionar para este EventName ou seja ele só vai disparar este On se receber uma coisa com aquele nome um evento com este nome se receber um evento com este nome então eu vou pegar no Data e vou enfiar dentro deste Observer desta Callback e depois deste Observer como é o parâmetro de entrada deste objeto Observable está associado a este ObjectObservable que é o que eu retorno aqui portanto isto é só uma maneira de fazer um Return que está condicionado a acontecer qualquer coisa certo? porque eu só quero fazer o Return daquele ObjectObservable quando acontece este SocketOn existe outra maneira agora de fazer está no enunciado e vocês na BaseDades por exemplo é o que a BaseDades usa agora em vez das Callbacks existe uma maneira de usar agora que é uma Promise o que eventualmente mais cedo ou mais tarde isto vai na volta também vai mudar e eu vou ter que vir mudar aqui este código só o que está dentro de parênteses vou precisar na mesma de ter aqui um Observable só que esta Callback qualquer dia vai deixar de ser uma Callback e vai ter aqui uma coisa que eu já vos mostro que é um Dan vai ser NewObservable abre e fecha parênteses e depois vai ter um .Dan que é o que acontece agora na Callback e depois tem o código que tem na Callback dentro desse .Dan e depois tem um .CatchErrors that Error mas isto continua a ser usado por exemplo aqui ainda não mudou isto é como a Callback existem as duas maneiras a Callback e existe agora uma coisa que são as Promises que por acaso este Observable é uma coisa diferente de uma Promise mas também tem a ver com o ser Ansiclone pronto vocês eventualmente só terão que mexer nestes serviços mais para o fim por exemplo no Signing Service ou qualquer coisa assim se quiserem pôr uma funcionalidade qualquer diferente ou quando estiverem a testar com as latitudes e as longitudes para ver se está tudo bem no Socket não estou a ver grandes coisas que queiram mexer porque ele já está tão genérico que se vocês quiserem criar eventos novos é só darem um nome novo ao evento não muda nada aqui no Socket Service é exatamente igual cada uma das coisas então aqui o Signing por exemplo dois fecheiros estão a ver o CSS é só o CSS é só o Look at Field pronto depois tem o HTML que é o tal template e depois tem o UTS que é o controller este spec só tem a ver com o UTS são umas coisas normalmente a gente não mexe quando nós criamos um coisa destes novo há um comando que nós podemos fazer do Angular que ele cria-nos logo estes quatro fecheiros cria-nos logo o HTML cria-nos um esqueleto sem nada mas neste basicamente já lá tem tudo o que é preciso nunca é preciso mexer mais nada este spec raramente a gente vai querer mexer aqui alguma alguma coisa então este é o controller este é o template o que é que tem o template o template é uma espécie de HTML estão a ver aqui mas não tem head nem tem nada disso nem tem scripts nem tem nada disso é só a parte que vai aparecer mesmo no meio do HTML aqui tem uma toolbar neste caso que é uma barra com menu lá em cima depois isto tem a ver com o material que é o tal look and feel do Angular isto é a cor esta cor está definida no CSS depois tem um botão que também é um botão material estão a ver aqui math icon button ele só sabe o que é que isto é porque eu tenho aqui esta coisa do material estão a ver senão eu não sabia o que é que isto é depois isto aqui já não é HTML ou seja isto até o HTML até podia saber o que é que era e o browser só com o HTML se tiver lá o CSS isto já não estão a ver aqui este clique é o que é que acontece quando eu carrego neste botão ok e isto aqui está a fazer toggle ou side nav que é este objeto que está aqui e que basicamente a única coisa que vai fazer no botão é fazer aquilo aparecer ou não isto não chama nada no controlador é só tudo aqui tem tudo só a ver com o aspecto do HTML portanto nos templates eu posso ter coisas dinâmicas como por exemplo este clique que só mudam coisas aqui ou posso ter coisas dinâmicas que têm a ver depois com o controller ou seja mudam por exemplo variáveis que são do controller e vice-versa por exemplo aqui temos uma form que tem o username e a password ok que é uma login form e eu estou a dizer aqui quando vou fazer submit ele vai executar o submit este submit onde é que está definido no controller ok portanto se eu for aqui ao signing component eu tenho aqui uma função deixa eu abrir aqui o light line para ver tenho aqui a função submit estão a ver cá está ela é isto que está aqui é que está a dizer é no isto agora desapareceu um outro espera aqui quando está aqui a dizer que o submit desta forma é chamar este submit o que eu estou a dizer é que vou chamar este submit aqui estão a ver que está no controller com o mesmo nome e ele vai ver o que se o login form está válida isto é tudo feito aqui este objeto login form está aqui definido aqui que é um form group mas ele o valor dele está criado aqui estão a ver aqui é aqui quando eu digo que isto é um form group e é um login form aquela variável no controlador está associada agora a este formulário é este formulário que tem estes dois inputs estão a ver e estes dois inputs têm aqui regras estão a ver aqui isto é o name o id settexto e depois tem o ngif tudo o que tem aqui ng do angler isto é um if e o que ele está a ver é se o campo username tiver sido tocado e for inválido ele dá um erro nem sequer precisa do controlador para nada vocês vão ver se vocês quiserem não há mas depois aquilo não tiver não tiver for inválido ele fica a vermelho a dizer que está inválido isto é tudo feito só aqui neste projeto ok se tiver um erro ele vai vai aparecer uma coisa a dizer que é que é mandatory aqui e depois tem a mesma coisa para a password estão a ver se tiver touch quer dizer que o rato já lá passou em cima já selecionou e depois e foi inválido ele vai aparecer o r embaixo a dizer é mandatório ok este formulário até nem tem grande espingarda mas nós temos aqui formulários mais complexos o formulário de inserir um item por exemplo ou de registrar um utilizador é um form grupo também estão a ver chama-se user form o submit chama-se submit que agora há de estar aqui no register component .ts neste fecheiro aqui e tem mais uma vez agora tem name email etc para o email por exemplo estão a ver aqui ele tem o ngif email.errors required this field is mandatory e depois ele tem um pattern aqui estão a ver este erro é o erro de required portanto há duas maneiras disto aparecer a vermelho ou porque eu estou a fazer submit e não tenho nada lá isto é o required vai fazer aparecer this field is mandatory ou eu tenho lá qualquer coisa mas não respeita este padrão e então vai aparecer this field is invalid onde é que este padrão está definido eu criei aqui uma coisa que é uma form group que eu disse aqui onde é que ela está aqui form group user form então eu agora aqui tenho uma coisa com esse nome cá está ela uma user form estão a ver new form group e quando eu crio tenho os campos que a form vai ter e nos campos posso definir validators um chotei e o required quer dizer que é preciso dar o required outros podem ter um pattern estão a ver aqui o pattern e este pattern é para dizer que ele tem que ter qualquer coisa mas que não pode ser nem sinais de maior nem de menor nem de igual nem de parênteses depois tem que ter um arroba estão a ver tem que ter o formato de um e-mail válido isto eu não fiz isto à mão isto está em contracionamento qual é que é a expressão que devem regular para porem aqui está em vários fiquios ok estão a ver os outros só têm o required isto mas o que é interessante aqui é que isto é double binded ou seja isto é um objeto que existe aqui que está associado a este objeto que está tendo aqui com o mesmo nome estão a ver eu inclusive eu posso mudar e fazer aparecer aquilo que vocês fazem em .xd para fazer aparecer o emros mas é porque geram no html e metem lá nos valores dos inputs o grupo aqui podem fazer isso em javascript eu aqui em qualquer altura posso chegar aqui e mexer neste name e meter um valor e faz aparecer automaticamente o valor naquilo que ele está a ver quando acontece alguma coisa por exemplo vocês podem definir quando carregam num botão lá em cima qualquer fazem aparecer um nome x naquele campo como é que fazem isso tem no onclick do botão uma função qualquer que é chamada aqui e essa função aqui vai a este objeto a este objeto userform e muda o name ao mudar o name vai fazer com que a view apareça com o name mudado logo ok por exemplo agora não vamos estar aqui a passar por todos por exemplo no auction vocês têm aqui uma tabela que mostra isto obviamente não está nada de espetacularmente bonito o site é super arcaico tem estas tabelas com materiais porque isto não é o foco aqui tem uma tabela onde aparecem os itens aparecem numa tabela como é que isto é feito aqui vocês têm aqui uma tabela onde é que ela está que começa aqui ok table container que eu fiz aqui um div isto é html puriduro estes divs e não sei que isto é html puriduro depois tens aqui met table isto é que já não é html puriduro senão seria só table até mas pronto mas mesmo assim o browser não precisa de javascript para isto se tiver lá o coisa do material data source items o que é que é este items uma variável que está decorada no auction component .ts bonito disto reparem que eu aqui só tenho três linhas esta linha diz que tem o que a description que description é que tem a description que estiver no item.description mais como isto é um data source items ele vai criar tantas coisas destas quantas linhas tiver quantos elementos tiver este array isto é um array se eu acrescentar um array ele automaticamente acrescenta mais uma célula na tabela e preenche como é que isto é feito aqui super simples até já está feito aqui estão a ver um array items quando eu aqui no construtor inicio esta view este on-init é o início isto tem um construtor ok tem um construtor que está aqui só está a inicializar variáveis e depois tem este método especial que este método é executado quando a view é rendered vão perceber quando ela é mostrada pela primeira vez no ecrã e então eu estou aqui a fazer o que reparem o que é que eu faço nessa altura chamo o get items do auction service este get items o que é que faz um http get como nós vimos há bocado nos serviços com o subscribe para receber a resposta porque aquilo faz um return de um observable mais uma vez uma callback estão a ver quando aquilo realmente recebe a resposta chama esta função isto é uma função que começa aqui que começa aqui e termina aqui nesta nesta chaveta aliás ela até termina aqui porque ela tem dois resultados ou é um result ou é um error uma termina aqui e a outra é do error e olha o que é que eu estou a fazer estou só a pescar o que ele retorna que é o que eu recebi a fazer um cast para ele interpretar aquilo como item porque o que está lá no serviço é que aquilo é um array de n's o que ele recebe é um array de n's portanto aqui tem que fazer o cast para ele saber interpretar isto como um array de item e depois é só igualar não é nada igual isto à variável isto faz aparecer automaticamente na tabela aos itens nobres que eu recebi mesma coisa para os users sendo que os users não têm sítio onde estão a ser mostrados neste momento o único sítio que eu vos deixei onde vocês podem mostrar os users é no Google Maps podem criar um marker e pôr um marker para cada user se não têm que acrescentar ali qualquer coisa depois no fim isto são coisas para o fim ok? este trabalho está mais em aberto do que os outros este trabalho tem o que está lá descrito no enunciado que é fazer o leilão e conseguirem falar com os donos conseguirem falar com os donos dos objetos ok? tipo 7 isso é o que está lá depois no fim e depois deixei-vos lá um Google Maps nem sei se está no enunciado pedido ou não para não ter lá o... está sugerido pronto mas depois tem o Google Maps podem brincar com o Google Maps que se podem pôr markers dos utilizadores ou podem pôr markers dos itens onde é que os itens estão perdi a dar por exemplo uma ideia dos custos de transporte e podem pá inventar coisas no fim normalmente vocês gostam do... ao início eu ando um bocado aqui a apanhar como é que isto funciona mas depois a experiência que eu tenho é que depois para o fim até vão descobrir coisas que eu nem sei e metem objetos ou metem coisas novas do material que foram descobrir e depois lembram-se de uma funcionalidade qualquer e metem só porque sim porque estou a brincar com aquilo e gostam de ver aquilo aparecer também eu tenho lá sugestões tem isso do Google Maps pois há lá coisas que podem fazer também ao nível do próprio leilão por acaso acho que o ByNow está lá para fazer está lá na descrição isso está lá na descrição mas apagar um objeto acho que também está lá se forem os donos daquele objeto isso é a funcionalidade que lá está o que eu estou a dizer é que depois eventualmente às vezes vocês gostam de brincar com isto e tem aqui muita coisa onde portanto isto é como funciona vocês agora nem vão começar por aqui ok normalmente vocês começam pelo servidor nestes fecheres se vocês fizerem só o mínimo vocês também só praticamente vão mexer nestes toques no component porque a funcionalidade básica das outras já está o Authenticate já está a mandar o username e a password vocês só têm que o computar do lado do servidor mas do lado do cliente ele já está ele não está aí do lado do servidor a verificar se realmente aquele username existe e aquela password existe neste momento como eu vos dei ele está sempre a enviar o token mas ele aqui do lado do cliente essa parte já está o inserir item e o inserir e o registar o utilizador também está está feito o formulário está feito os pedidos HTTP para o servidor mais uma vez aí só tem que completar do lado do servidor o que é que não está do lado do cliente o auction aí é que não está tudo nomeadamente não está a parte do chat de enviar o chat e não sei o quê portanto vocês basicamente quase conseguem fazer o trabalho só mexendo neste fechado do lado do cliente eu estou a mostrar todos os outros porque se quiserem por exemplo brincar com os mapas já têm que ir se calhar por exemplo mexer no signing service só têm que saber para o que é que ele serve já agora aos eventos aqui deste lado porque nós já vimos como é que se trabalha isto é com os serviços reparem que vocês não têm aqui um post porque eu chamei aquilo get items mas se vocês forem dentro do auction service vão ver que aquilo é um HTTP post que está a meter que está a meter o bearer com o token no capçal authorization e que está a fazer o post e a receber os dados e depois faz o return quando faz o return ele chama esta função com este next que está aqui dentro deste subscribe e isto é sempre igual se vocês quiserem acrescentar isto também é sempre a mesma coisa é acrescentarem outra função se quiserem ter uma nova chamada da API têm que criar um novo URL do servidor para ele depois fazer o que têm a fazer e aqui no auction service copiam a que já lá está do get items chamam-lhe outro nome fazem uma coisa igual com o post ou com o get metem lá os parâmetros que for ou o URL que for e aqui é a mesma coisa chamam assim com o subscribe com o next para quando corre bem e com o error para quando recebem um código de erro e depois aqui tratam como têm que tratar metendo nas variáveis aqui da view e do template e fazem o que têm a fazer por exemplo este agora dos users a única coisa que ele está a fazer é um console logo e está a pôr isto aqui pois vocês podem usar este array de users para alguma coisa se quiserem o socket não é com o auction service é com o socket service quando é que ele liga o websocket não é aqui ele aqui já está ligado ele faz a ligação do websocket no sign-in ok ele no sign-in faz logo aqui a ligação do websocket estão a ver aqui portanto no login eu até já deixei aqui o if geolocation estão a ver aqui eu já vos deixei aqui isto já já vou ver se isto está lá portanto se isto já está aqui ele até já vai perguntar se vocês querem ou não estão a ver isto é uma função este navigator representa o browser estão a ver em javascript e depois tem esta propriedade geolocation que pode existir ou não depende se o browser está num sistema operativo que tem isto ou não por isso é que está neste if mas se ele existir depois tem esta função getParentPosition que tem uma callback que devolve a posição o que estamos a pôr aqui é o atitude e a longitude depois estão a ver ele faz o login e se receber o resultado certo vai guardar o token no sign-in service e vai fazer o connect do socket service estão a ver é logo aqui que ele liga eu tenho que fazer primeiro isto porque lembram-se que no socket service eu vou ao sign-in service buscar o token o token portanto eu primeiro tenho que guardar o token no sign-in service para depois poder fazer o connect porque senão quando eu vou fazer este connect não tenho o token e eu no servidor tenho o websocket configurado para também só aceitar ligações que trazem o token e depois estão a ver enviar eventos é só fazer isto disse socket service send event o nome do evento e os dados que vão no evento receber eventos portanto ele aqui faz a ligação e até envia logo um evento receber eventos no auction component eu recebo eventos como é que eu recebo eventos com uma subscrição também estão a ver por cada evento que vocês quiserem receber têm que fazer uma coisa destas têm que decorar uma variável depois na prática nem a usam para nada mas pronto em que o que vocês vão chamar é o get event e como o get event retorna um observable sempre que aquilo retorna um observable vocês têm que chamar este .subscribe isto é engraçado porque isto é basicamente o que se faz agora com as promises no próprio javascript só que chama-se .next mas com os observables é a mesma coisa em vez de eu pôr logo aqui uma callback eu também podia ter este próprio este próprio get event podia ter uma callback aqui dentro que era a função que era chamada quando eu recebi o evento pronto mas não tem tem um subscribe e depois este subscribe é que chama esta função que está de forma aqui dentro estão a ver get event receber os dados do evento neste caso o evento envia um array de items estão a ver e eu simplesmente coloco este array de items aqui o get items vocês vão ver que é desnecessário porquê? porque vocês vão ter que atualizar os itens todos os segundos para ir passando o tempo do leilão como precisam de usar todos os segundos vão usar podiam usar vão usar um websocket é o servidor que vai enviar de segundo a segundo o novo estado se tem o websocket que tem enviado de segundo a segundo os itens não precisavam daquele get itens inicial ele também está lá um bocado como exemplo para vocês verem como é que fazem um get sempre que precisarem de fazer um get e também para o início aparecer lá qualquer coisa quando ainda não tem o websocket que ainda não implementaram agora qualquer outros eventos que vocês criem é este código parecido só mudam-lhe aqui obviamente o nome obviamente vai ter outro nome aqui outra string porque vai ser outro evento com outro nome e depois o que fazem aqui dentro depende porque depende do que é que é aquele evento estão a perceber? mas o resto é sempre igual é sempre dssocket.servers.get.event nome do evento ponto subscribe função que é para executar quando recebem o evento dentro do ponto subscribe com o data e podiam ter um error aqui também agora podiam ter que eu não tenho aqui um ponto error pronto o logout chama o socket service disconnect o sign in service logout depois estão a ver olha aqui esta função on row clicked por exemplo é carregada quando? quando eu o carrego numa linha numa linha da tabela onde é que isto está? estão a ver aqui todas as linhas tem este on click e quando fazem um on click ele chama on row clicked e passa a própria variável row que está associada aqui a isto e que tem os conteúdos daquela linha que depois vocês aqui usam vão ver? porque aquela linha que tem lá dentro é um item e vocês depois podem aqui isto basicamente recebe o item que foi carregado e o item que foi carregado aqui vem deste row e este row tem let row estão a ver aqui isto é uma variável que está a ser definida aqui e este row ele sabe que isto é um item porque isto o data source disto é item é assim que ele sabe o que é que aquilo é e portanto cada linha é um item o item está definido de acordo com uma classe item que está aqui fora lembram-se? aqui fora disto tudo está uma classe item aqui aqui no source aqui na app fora destas diretorias do auction está aqui definido um item vão ver aqui um item e pronto isto já vimos aqui tudo até do cliente vocês nem vão começar por aqui mas já sabem portanto basicamente aqui no cliente vocês vão começar por ter aqui outros eventos que vão ter que tratar para fazer a parte do leilão é basicamente só outros eventos que é quando recebem uma bid estou a perceber quando recebem o resultado de uma bid se houver um buy now vão receber a dizer que foi vendido e vão ter que apagar daqui ou mostrar uma mensagem do lado do servidor o código é ligeiramente diferente não se esqueçam que isto aqui é TypeScript no lado do Node aquilo é JavaScript puro portanto estes são TypeScript e os outros são JavaScript já agora espera lá para terminarmos este já começámos por aqui só aqui uma função que está um que está aqui fora disto tudo portanto este é sempre a mesma filosofia tem sempre um HTML e um TS o HTML é um model o TS é o controller depois tem estes cá fora que são os services que podem ser incluídos nos outros para serem usados a ideia dos services é fazer coisas como os pedidos HTTP lidar com os Web Sockets este authorization guard também é para eu este authorization guard é porque não se esqueçam que entre views vocês quando fazem o sign-in e depois vão para a view dos leilões não é feito um pedido ao servidor ok não é não carregaram um link e agora foram para a outra página não aquilo é tudo feito com o JavaScript lá através desta coisa que é o router que está aqui este router que está aqui muda de views muda de views dentro do JavaScript estão a ver olha aí é assim que se muda olhem aqui é assim que se muda de umas vistas para as outras se quiserem com este router.navigate e a dizer qual é a vista para onde vão a seguir vocês vão ver que há lá no menu o que ele faz quando carrega não é um link que vai ao servidor e vai buscar a página não o que ele está lá a fazer é router.navigate e mete a vista para onde aquilo vai quando se carrega no botão este authorization guard é há views que ele só deixa fazer se já tiver o token também ou seja o token é usado de duas maneiras é o token há certas coisas que vocês só podem fazer no servidor se já tiver o token nomeadamente ligarem o WebSocket ou por exemplo pedirem os itens ou pedirem os users com o GET ele só responde a esses GET se já tiver o token mas o próprio JavaScript só vos mostra a vista do auction se vocês tiverem o token senão ele não mostra ok isto é feito com este authorization guard isto é uma segurança um bocadinho porque isto está a ser feito no browser portanto na prática um bom hacker consegue sempre dar a volta a esta se conseguir andar lá a chafardar no JavaScript que está a correr no browser mas estão a ver mais uma vez ele aqui só deixa fazer se se este authorization guard retornar retornar true na mudança das views este chat é mais um uma coisa que deve estar para ali e depois isto tem então a função original de todas que vocês não precisam de mexer que é este app estão a ver este app component estão a ver é app component HTML 64 tem só o título e depois tem este module estão a ver e este module basicamente são só importes isto é tudo o que ele precisa precisa do HTTP precisa do app routing module que é para mudar de views precisa do socket para fazer o web socket precisa do material para usar aquele look and feel do material do google maps no google maps é preciso pôr aqui também para usar aquelas forms que nós estamos a usar que mostram logo os erros etc etc também precisa disto do reactive forms destes forms module e depois tem aqui estes são os que nós fazemos estão a ver os componentes que nós criamos que estão aqui os serviços também têm que ser incluídos aqui portanto cada vez que eu crio um serviço novo tenho que vir pôr aqui estão a ver se eu criar um componente novo também tenho que vir pôr aqui há uma ferramenta está no enunciado que faz isto por nós o Angular traz uma ferramenta de linha de comandos que eu posso fazer ng new component e ele faz logo isto ou seja ele no projeto cria-me os fecheiros cria-me a diretoria cria-me o fecheiro HTML o fecheiro TS e vem logo a estes fecheiros a este fecheiro app module acrescentar estes importes das novas coisas que eu criei e inclusivamente aqui também depois depois não só tem que se pôr ali como depois tem que se pôr aqui estão a ver depois há coisas que mudam por exemplo este ano eu tive que acrescentar isto aqui porque houve umas coisas que mudaram no Socatayon e portanto tive que vir acrescentar aqui esta coisa pronto então cliente vamos ver só aqui no restinho do tempo o servidor que é mais simples em termos de ter muito menos fecheiros ok ter muito menos fecheiros no servidor o que é que nós temos fecheiro principal que é o que é executado reparem que está eu tenho aqui no back-end tenho aqui models que são dois fecheiros javascripts que só servem para a base de dados estão a ver isto é só a dizer o que é que é um utilizador e o que é que é um item porque é assim que se mexe na base de dados ok no Mongo isto usa um um node module que é o Mongoose que é um daqueles módulos que ele instala de javascript e faz uma coisa que é um esquema que é para a base de dados saber o que é que é um item basicamente e depois aqui tem os campos portanto estes módulos só servem para isto se quiserem na base de dados mais à frente guardarem outra coisa vão ter que criar um esquema para essa outra coisa e adicioná-lo aqui depois tem aqui dois fecheiros um é para a API ou seja este é o que tem o código para lidar com os gets e com os posts e depois tem um para o socket que é o código que vai lidar com a parte do websocket ou seja com o envio e recepção de eventos do websocket e depois tem o principal que gera os outros este principal vocês não precisam de mexer está todo feito e está descrito no enunciado portanto tem aqui uma série de mais uma vez de módulos que são necessários o express é porque nós ninguém usa o Node sozinho normalmente usamos sempre o Node com este express serve para lidar com a parte do servidor HTTP ou seja definir o servidor HTTP fazer o parsing das respostas fazer o parsing dos pedidos HTTP por aí fora depois temos aqui para lidar com caminhos para fazer lidar com o token da autenticação que é este Express JWT este Morgan é só para enviar coisas para para consolas para a consola aqui do servidor tem aqui um cookie parser que vocês nem vão usar porque não usam cookies depois tem aqui o HTTP e o HTTPS que tem a ver com o Express para fazer representar mesmo o servidor tem o Body Parser que faz automaticamente o parsing dos conteúdos do Body e das mensagens se for em JSON e depois tem o Mongoose que é para ligarem à base de dados pois isto é variável da base de dados neste caso está a correr localmente porque eu tenho um container com a base de dados podia estar na web podia estar na cloud e então era um RI diferente aqui depois isto é uma string que é usada para o token isto faz um hash e assina com uma chave e assina o hash com uma chave pública ok que depois o browser envia isto de volta e ele decifra com a chave privada e verifica se está certo se é o mesmo token estão a ver não foi alterado é assim que é feito é uma espécie de um bilhete depois temos aqui então o import destes dois fecheiros estão a ver isto era como se fazia um import em JavaScript é uma variável eu disse require e depois tenho aqui o fecheiro e depois este fecheiro lá dentro já vamos ver tem export nos métodos que eu quero exportar para aqui estão a perceber e então na prática estes métodos que estiverem com export aqui eu aqui posso fazer roots. esse método estão a perceber e tenho o método daqui posso socket é a mesma coisa require do socket e depois posso usar aqui o socket os métodos e depois então aqui começo a construir o servidor estão a ver usando o express vou configurar este servidor que agora é este objeto app vou dizer que quer fazer parsing dos dados em JSON que quer também usar aqui o URL encoded para o parsing vou usar o cookie parser depois na prática nem está a ser usado depois estou aqui a dizer importante qual é que é a diretoria onde ele vai buscar fecheiros estáticos o que é que é um fecheiro estático eu mais à frente vou configurar o URL específico estão aqui estão a ver aqui eu aqui estou a dizer especificamente que quando eu receber um post para este URL o que eu quero executar é o método authenticate que está dentro do fecheiro route estão a ver e assim sucessivamente para todos estes que estão aqui explicitamente definidos estão a ver para qualquer outro get que não esteja aqui definido o URL o que é que ele vai fazer vai à procura naquela diretoria se existe aquele URL se é um fecheiro e envia então é isto que está a ser feito aqui com este static estão a ver e é dentro desta diretoria dist auction.sar que vão estar as coisas estáticas mesma coisa para o favicon diretoria onde está o favicon isto é o icon que aparece na tab depois estou a criar então aqui uma variável com protoken estão a ver aqui a dizer qual é o algoritmo que eu vou usar e qual é a string que é usada com chave que é aquela string lá de cima depois estão aqui a definição do que é que acontece quando é o post e os gets para as várias URLs sendo que as que estão protegidas levam aqui este parâmetro estão a ver project protect JWT isto quer dizer que se houver um post para um new item isto só acontece se ele receber um JWT se ele receber um token e ele vai à procura disso aonde? no cabeçalho authorization ok? todas as outras get asterisco estão a ver? todas as outras onde é que ele vai à procura qualquer outro get que ele obtenha vai mandar o index .html depois isto está se ligar à base de dados este é o connect à base de dados se der erro ele mostra aqui um erro se der o on connected faz aqui o set strict query false tudo bem aparece um log a dizer que se ligou definição dos portos este é o porto que eu tenho aqui para o HTTP normal 3000 para o HTTPS por 3043 este options é para eu ir buscar um certificado estão a ver? também já havia dado no projeto este key e este cert é um self-sign vai ser como no primeiro trabalho vai aparecer um warning à primeira vez e dizer que aquilo é self-sign depois estou tudo isto que estávamos a fazer é com o porto HTTPS estão a ver aqui? tudo isto é com o porto HTTPS então eu preciso fazer uma redireção porque eu quero que também seja possível não pôr HTTPS com o 3000 e ele fazer a redireção então vou ter que criar um outro servidor estão a ver? uma outra variável exatamente da mesma maneira só que esta está associada ao porto normal não tem nada daquelas configurações porque ela não vai servir para nada a não ser para fazer a redireção não tem lá as definições dos posts nem da diretoria estática nem nada disso a única coisa que ele vai fazer é qualquer que seja o get get asterisco o que é que ele vai fazer? vai enviar um redirect com isto no cabeçalho location ok? estou a ver? host vai pescar o request headers ao cabeçalho host tudo até aos primeiros dois pontos mesma coisa que vocês fizeram em Java lembra-se? e depois vou pegar nisso ok? vou pegar na primeira string até aos primeiros dois pontos e vou fazer o redirect reparem que eu aqui não digo que preciso do cabeçalho location este método faz-me algumas duas coisas quando eu faço response.redirect ele vai fazer um 307 a temporary redirect e vai pôr no cabeçalho location o que eu meti ali crio o servidor http server crio o servidor seguro e portanto o que vai acontecer é tem um que não tem nada só tem estas duas ou três linhas chega e faz redireção o seguro é que tem tudo definido está lá a dizer quando eu recebo gets e posts para onde é que ele vai e o que é que ele corre para além disso tenho que ter o websocket o websocket está no mesmo porto demos isso na aula até saiu no teste pode estar no mesmo porto onde eu recebo pedidos para HTTP faz o upgrade e não sei o que então aqui é exatamente a mesma coisa eu vou recriar esta variável IO usando este middleware socket IO é seguro e depois tem aqui as opções ok as opções é HTTP 2 pontos localhost com o porto seguro aqui não precisa ser HTTPS porque isto o que está aqui a dizer é que se eu receber um pedido na ligação no porto seguro websocket eu vou passar para o websocket pronto seja este pedido com o get ou com o post e ele e simplesmente faço o start socket e ele fica à espera de ligações de ligações websocket aqui tenho que pôr também os servidores à espera com este listen pronto aqui vocês não vão poder mexer já vimos aqui o que então duas coisas o socket quando é criado é chamado este start socket este start socket é deste objeto é desta variável socket que basicamente é o require daquele socket.js portanto isto quer dizer que este start socket existe onde? dentro deste socket.js então vamos ver aqui onde é que está este socket.js cá está start socket com o export ok e recebe o I.O recebe o I.O reparem que ele recebe o I.O que é este objeto que representa o websocket que é para eu ter o I.O aqui dentro eu preciso ter o I.O aqui dentro deste fecheiro agora uma das primeiras coisas que eu faço é logo guardar esta variável nesta variável deste fecheiro que é para poder ter dentro deste fecheiro este objeto para poder mexer no websocket aqui dentro então agora usando este objeto vou fazer o handshake inicial e para fazer o handshake inicial eu vou dizer que vou querer usar o token estão a ver aqui este token ele vai buscar aqui ou vai usar depois o JWD verify vai verificar se tem o token e vai ligar pronto eu já vos dei com isto feito ele vai usar isto e vai ligar-se se correu tudo bem aparece este log e é disparado este método este método ON é disparado quando acontecem eventos ok este connection é especial é disparado automaticamente sem ninguém enviar nada ou seja sem nenhum browser enviar nada isto é quando ele se liga é executado isto é uma espécie do accept nos sockets do Java isto é quase como o accept quando estamos a trabalhar diretamente com o socket TCP no Java vem o accept e depois há um objeto de socket que representa a ligação daquele accept aqui é igual este ON quer dizer que houve uma ligação e agora tem uma callback que recebe como parâmetro de entrada um objeto que representa um cliente foi o cliente que se acabou de ligar ok aqui dentro reparem que isto só acaba cá em baixo vão ver aqui a chaveta só acaba aqui aqui dentro vocês vão ter toda a lógica de eventos que podem receber de um cliente e aqui dentro podem responder para esse mesmo cliente porque este socket é o socket daquele cliente certo se vocês recebem uma coisa de um cliente e depois em resultado disso precisam de enviar para todos por exemplo aqui vocês vão receber uma bid a bid vai alterar o valor do auction vocês depois têm que enviar essa informação para todos os clientes não só para este que vos enviou o evento isso já não podem fazer aqui com este objeto de socket porque se vocês responderem com este objeto de socket estão a responder só para aquele que vos enviou ok para enviar para todos têm que usar este objeto I.O. porque este representa o web socket inteiro com todos os clientes que lá podem estar ligados ok e eu deixei para aqui alguns um exemplo de como é que vocês podem enviar para todos estão aqui por exemplo estão a ver com o objeto I.O. vocês podem fazer um for para todos os sockets que lá estão ligados como é que sabem cada socket que lá estão ligados com uma coisa que é o socket ID ok este socket ID tem a ver com aqueles cabeçados com aquela string esquisita lembram-se que aquilo tem um cabeçado com uma string esquisita que é feita com uma string não sei o que é assim que ele tem o socket ID e também é uma ligação diferente porque ele fica com ligações abertas ele fica com ligações TCP abertas para cada um dos clientes ok e pronto isto é a parte do web socket ligação aqui guardam isto que é para poderem enviar para todos quando precisam usando o objeto geral dentro do on connection sempre recebem os eventos e podem responder aqui usando o socket mas eles só estão a responder para aquele se quiserem respondem para todos têm que usar o objeto il socket mesmo aqui dentro vai ser sempre dentro desta função porque normalmente é uma resposta a qualquer coisa que vocês receberam à exceção daqui de cima onde está aqui uma função que é uma função interval esta função interval é uma função do javascript que é um timer dispara neste caso de mil em mil milissegundos segundo a segundo e de mil em mil segundos faz o que? executa esta função que vai estar aqui executa esta função que é este 40 de entrada aqui dentro vocês vão querer enviar coisas todos os segundos então aqui é mesmo através do iosocket estão a ver? o iosocket .tu e aqui os id's que precisarem vão ter que guardar estes id's eu sugiro deixei aqui dois hashmaps que vocês guardem os id's associados aos usernames quando os utilizadores se ligam há um evento em que eles enviam o username vocês guardam aproveitam este evento para ver o socket id e para guardar os hashmaps na API tem o que? e é por aqui que vocês vão começar na API vocês têm a recepção dos gets e dos posts neste fecheiro API o authenticate quando é o sign in e isto é sempre igual estão a ver? isto tem isto é uma função que tem como parânteses de entrada o request e o response estão a ver? o request é o pedido que vocês receberam o response é um objeto que vocês usam para enviar respostas para preencherem e enviar as respostas neste caso o que é que está aqui feito? nada ele está simplesmente a dizer que recebeu um post de autenticação depois cria o token e responde com o token estou a ver? há um método que é a JSON é só fazer o response JSON ele faz logo o 200 OK o server o date o date o content type o content length com o text barra JSON e mete no body o que? o objeto JSON que eu vou meter aqui aqui comparando toda a entrada depois existem outros metros existem o response o que é que eu tenho aqui mais? existe o response JSON que vocês vão usar muito que é para enviar 200 OK com o no body coisas mas depois tem aqui por exemplo este este é um simples OK estão a ver? response status 200 sendo OK não manda nada só manda um 200 OK não manda conteúdos news neste caso não vão conteúdos news é só um response status 200 OK depois têm podem enviar erros não sei se tem aqui algum exemplo pronto as bases de dados têm aqui eu deixei aqui exemplo como é que lá vão portanto aqui no autenticate vocês têm que começar por ir à base de dados ver se o username e a password existem ok? se existir fazem o update com o islog da true e depois aí sim aí sim e só aí é que devem fazer o que está agora a ser feito sempre que é enviar esta resposta se não têm que enviar um 400 ou um 500 se quiserem aqui podem enviar um on-autorize que até a ficha apareceu lá o erro on-autorize new user está aqui como é que criam na base de dados criar na base de dados mais uma vez ele agora está a responder com um gsode isto nem vai servir para nada mas se vocês forem ver do outro lado é o que ele está à espera ele está à espera de receber o utilizador que foi criado ele depois nem faz nada com aquilo mas ele não está à espera só de receber um 200 ok vocês poderiam mudar aquele service para ele não estar à espera de receber nada e podiam aqui só enviar um response status dizendo-se ok mas como ele lá está definido a dizer que recebe um any recebe um objeto manda-se-lhe um objeto o new item vai ser exatamente igual e depois o remover também muito parecido é só que é fazer o remove e neste caso ele não está à espera de nada enviam só o response status dizendo-se ok neste momento o getItem está a criar aqui uns items à mão mete-los no array e está a enviar para um gsode com um response gsode não faz mais nada o getUsers neste momento só está a enviar um 200 ok nem sequer está a enviar users new ok portanto vocês vão começar por aqui quando eles começam e fazem o run vai estar tudo certo base de dados já ligada no container base servidor no outro podem meter o servidor a correr tudo certo sempre que mudam isto não se compila mudar aqui é só mudar parar o servidor e voltar a arrancar porque é que não se compila isto é javascript é interpretado portanto quando vocês arrancam ele vai passar a interpretar o novo código portanto mudanças nos shares do servidor é isto mudanças nos shares do cliente precisam de fazer uma coisa para já ponto número 1 eu não sei se isto faz o npm install e para irmos embora que já está na hora vou só fazer run só para ver se ele se queixa vocês podem fazer run aqui e ele vai fazer server gs duas maneiras exato não existe não existe está-se a queixar do que não existe a diretoria dist porquê? a diretoria dist é criada quando eu compilo não é compilo quando eu transpilo o código do cliente e era isso que eu vos ia dizer portanto quando mudam o código do servidor é só mudar o código parar ele agora até parou porque não conseguiu arrancar deu erro e voltar a arrancar se for o código do cliente não tem que fazer o tal transpile como é que fazem o transpile? vêm aqui ao terminal e fazem eu não sei se este terminal está no sítio certo isto é o terminal não porque isto é o terminal do devcontainers vamos abrir aqui outro isto é o terminal do devcontainers não é? que nem nos é do projeto vão ver aqui este até podemos mandar embora agora portanto temos aqui o terminal do sítio onde eu estou no projeto dentro do container não interessa e isto é só fazer ng build ok? e ele vai mastigar agora o código todo ok? isto é só se eu quero o autocomplício portanto ele vai compilar aquilo tudo vai gerar os javascripts vai gerar o index html original e vai meter tudo naquela diretoria dist estão a perceber? que é onde ele vai buscar primeiro e o servidor vai receber gents para isso tudo vai receber um get vai enviar o index o index tem os links para os javascripts que ele está a gerar aqui agora a seguir vai fazer o get para os javascripts vão os javascripts para o cliente e então ele começa a executar o javascripts ok? portanto é só isto e se ele não se estiver a queixar de nada é porque ele já está a fazer o npm install e o ir ao back-end e também fazer o npm install se no vosso caso ele se queixar que não existe uma coisa que eu queira é porque é que tem que fazer isso eu agora eu acho que ele não está porque eu fiz o rebuild e ele não se está a queixar portanto ele não deve estar eu vou lançar outra vez aqui o programa o lentes localhost ah vocês também podiam iniciar o servidor aqui também podem fazer aqui cd back-end e depois fazer node espaço server.gs e ele arranca dentro do terminal ah aqui isto é o localhost ele vai abrir o browser já não é isso que eu queria fazer porque ele não está a correr tem que fazer o launch program primeiro o launch program que inicia o servidor e depois ele aqui eu vou parar este launch program exato ah é aqui no debug pronto é aqui no debug console quando fazem o run a diferença é que aqui podiam fazer debug no servidor no servidor dá para fazer debug podem pôr aqui breakpoints e tudo no cliente é que não porque ele está a correr no cliente estão a ver ele começou tudo bem ele aqui até põe logo a opção se eu quero já abrir no browser no 3000 posso abrir no browser fez a redirecção então já está feita é a primeira vez da asneira por isso é self-sign vou para aqui e agora vocês aqui têm nos more tools se fizerem o developer tools aqui é interessante por causa da console estão a ver a google maps dá uma asneira isto vai responder com qualquer coisa porque ele não está a verificar na base de dados e vai enviar sempre estão a ver já está a perguntar eu vou dizer aláu não sei qual é que é a coisa que ele vai dar isto é um log que está ali estão a ver isto é um log que está ali do sign in components já estava o websocket ligou-se ele mostra o token que é esta coisa toda está a ir para o auction isto é tudo feito deixava script aqui por isso é que aparece aqui na console o authorization guard retomou true porque eu estou a dizer que só entra aqui dentro se já tiver o coisa e depois ele fez o get items estão a ver recebeu estes items isto também é porque eu tenho lá um console log estão a ver recebeu estes items igualou-los àquela variável items faz aparecê-los aqui ok isto é um erro do google maps e eu acho que isto também é do google maps ok este erro vai-vos andar a aparecer aqui isto é porque isto é pago mas dá para usar na mesma CC pago o que vai acontecer é isto que está aqui se vocês verem aqui estão a ver ele dá isto não é corretamente mas depois deixa fazer e aparece for development para o password e o que está é sempre a queixar-se daquilo que é chave da API quando carregam aqui ele faz aparecer isto isto também estava lá que eu vos disse quando carregam no one click ele aparece aqui isto também só aparece aqui quando descrevem alguma coisa quando descrevem alguma coisa aqui tem que ser um número isto tem uma regra tem lá uma regra daquelas isto tem que ser um número muito positivo depois já aparece aqui o submit nada disto está a ir ao servidor isto está tudo a ser feito só no cliente verificar se aquilo dá um número e não sei o que e o botão nada disto quando eu faço o submit aí sim agora não está a fazer nada agora não está a fazer nada mas depois vocês por exemplo enviam um evento ou um evento ou acrescentam lá um post para isso mas já que tem o Websocker até é mais fácil fazer um evento enviar pelo Websocker pronto basicamente é isto isto que eu estava a ver era em princípio nem sequer vão precisar de fazer o NPM install porque eu deixei logo aqui esta eu deixei logo aqui isto e o que ele faz é que quando faz o build quando faz o build ele corre estas instruções logo se não teriam que vocês fazer estas instruções se ele se queixar mas eu acho que não portanto que isto ele até vai fazer isto vai logo estar a correr isto é um bocado manhoso para quem não quiser usar o Docker vocês podem fazer isto no Windows só que tem que instalar o Mongo tem que instalar o Node e etc etc e às vezes depois quando forem fazer o NPM install dá a geneira embora se fizerem o NPM install e não usarem Node Modules já também não deve dar a geneira porque ele vai instalar os que estão compilados para aquilo os que existem para aquilo portanto a princípio também não dá a geneira mas pronto assim é mais outra coisa eu tenho isto no enunciado aqui podem instalar ele vai-vos pedir eu aqui não pedi o que eu já tinha mas ele é capaz de sugerir senão nas extensões vocês têm uma extensão do Mongo que é esta aqui que vos permite aqui logo aqui carregar vocês podem entrar aqui e ver as bases de dados nós estamos a usar a Local estão a ver aqui Items Users depois podem abrir aqui os Items e ele diz quantos documentos é que tem não tem nenhum ainda qual é o esquema também está ali que é aquele que está definindo aquele fecheiro mas aqui nem está nem dado que ele é usado assim os Users também não têm documentos nenhums para além disso vocês também podem no terminal usar uma coisa que o Mongo tem que é o Mongo Shell que é isto assim e ele vai se ligar à base de dados também e vocês podem fazer Use Local que é aquela que lá está deviam fazer show de EBS antes para ver quais é que eram e agora aqui aqui tem que saber o que é que lá está dentro neste caso eu sei que são o Users e Items ele usa o plural o esquema está definido como Item só mas ele aqui para eu me referir à coleção usa o plural meto o S e eu acho que é Items.find por exemplo eu mostro a todos Items não está definido ainda não está criado nenhum porque ainda não está criado nenhum os Users vai dar a minha imagem não está criado nenhum quando já tiver criado algum vocês também conseguem também conseguem vê-los aqui vão aparecer aqui os Documents e vocês conseguem ver aqui estão a ver? vão aparecer os Documentos aqui e vocês conseguem ver e também conseguem apagar registros conseguem fazer das duas maneiras está? pronto agora ir mastigando isto às vezes custa um bocadinho ao início porque eles têm um caso que estão sendo uma dúvida do o o o o